Diretamente, This does love fuck Ela, ela para na posição, esperando eu colocar Ela para na posição, esperando eu colocar Eu vou botar, tá? Eu vou botar, vou empurrar Empinabuna 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 pro pai bater, vai ser só pá 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 Empinabuna pro pai bater, vai ser só pá 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 De quatro, de quatro, de quatro Ai que gostoso me pegando, me colocando de quatro Fica de quadrão, empenar pra mim o rabo Fica de quadrão, empenar pra mim o rabo Que eu te taco, taco o saco 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 Diretamente, this does love fuck Ela para na posição, esperando eu colocar Ela para na posição, esperando eu colocar Eu vou botar, tá, eu vou botar, vou empurrar Eu vou botar, tá, eu vou botar, vou empurrar Eu vou botar, tá, eu vou botar, vou empurrar Eu vou botar, eu vou botar, vou empurrar Empinabuna Empinabuna pro pai bater Vai ser só papapá De quatro, de quatro, de quatro Ai que gostoso me pegando, me colocando de quatro Ai que gostoso me pegando, me colocando de quatro Fica de quadrão, empenar pra mim o rabo Fica de quadrão, empenar pra mim o rabo Que eu te taco, taco o saco Que eu te taco, taco o saco Que eu te taco, taco o saco